As fortes chuvas também atingiram a cidade de Paulistas. Uma chuva de granizo, seguida de temporal, foi registrada por moradores da região. A repórter Alessandra Garcia traz os detalhes ao vivo dessa situação na cidade de Paulistas. Dona Alessandra Garcia, boa tarde pra você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde também pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Saulo, são impressionantes os registros feitos pelos moradores ali da cidade de Paulistas, que fica no Vale do Rio Doce, durante essa chuva de granizo, também seguida de temporal, que aconteceu durante a tarde de ontem ali na cidade. Foram menos de duas horas de chuvas e de acordo com a Defesa Civil, com as instituições ali meteorológicas, esse fenômeno não acontecia há pelo menos dois anos ali naquele município. A prefeitura informou, Saulo, que não houve grandes danos. Foram registrados algumas quedas de encostas em estradas vicinais, mas nada que impedisse a passagem de carros e também dos ônibus escolares. Uma única casa foi destelhada pelos ventos, mas essa família também já foi atendida pela prefeitura. Saulo, conforme o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, as cidades de Teoflotone e também de Serra dos Aimorés, as duas no Vale do Mucuri, elas estão entre as cidades que registraram o maior volume de água no Brasil, o maior volume de chuvas no Brasil na tarde de ontem. Então, o Teoflotone ocupou o primeiro lugar desse ranking com 34,4 milímetros de chuvas. Saulo, é com você!